Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Edson Costa mais uma vez aqui e hoje, meus queridos, vamos falar sobre operações com números inteiros. Números inteiros são aqueles números que possuem sinal negativo. Após a vinheta, vamos à explicação. Então pessoal, vamos à nossa explicação hoje. Operações com números inteiros, adição, tá bom? Olha só aqui essa informação. Adição de números inteiros com sinais iguais. Você vai pegar dois números inteiros, vai somá-los, ambos têm o mesmo sinal. Na adição de números inteiros, soma-se as parcelas. Sinais iguais. Na soma ou na subrederação, você vai somar os números e conservar o sinal. Então olha só, você tem dois números com sinais positivos. Soma, conserva o sinal. Você tem dois números com sinais negativos. Soma e conserva o sinal, beleza? Olha só esses exemplos aqui que eu preparei para vocês para a gente firmar mais ainda sobre isso. Tá vendo aí? Se você somar o número 2 positivo com o número 5 positivo, o resultado vai ser 7. Beleza? O resultado é 7. Se você somar 10 mais 22, o resultado é 32. Menos 5 com menos 4, eles têm o mesmo sinal. Você vai somar e repetir o sinal. Vai conservar o sinal, dá menos 9. Menos 56 com menos 12, pessoal. Soma, conserva o sinal, vai dar menos 68. Ok? Agora vamos conferir a nossa segunda dica aqui com sinais diferentes. Nossa segunda dica, pessoal. Adição de números inteiros com sinais diferentes. Na adição de números inteiros, soma-se as parcelas, beleza? Já o sinal diferente, conserva o sinal do maior número e subtrai. Pelo fato de ter sinal diferente, você vai conservar o sinal do maior número e vai subtrair. Beleza? Olha só esses exemplos aqui, para a gente ficar fera. Tá vendo aqui na tela já? 3 menos 4, pessoal. Sinais diferentes. Subtrai e repete o sinal do maior número. 4 menos 3 é 1. Maior número é o menos 4, então dá menos 1. Menos 15 mais 20. Sinais diferentes. Subtrai e repete o sinal do maior número. Aqui é o 20. 15 menos 20 dá 5. Menos 10 mais 11, positivo. 40 menos 80, maior número é o quê? 80 negativo, dá menos 40. 40. Beleza, gente? Fique atento ao nosso recado final. E fique atento também às próximas aulas sobre reparações com números inteiros. Um abraço para vocês. Valeu! Nosso recado final, você já sabe. Curta, comente, inscreva-se e ative as notificações. Na descrição desse vídeo, você encontra o link do nosso perfil do Facebook. Você encontra também o nosso link do Instagram. E, é claro, o nosso meio para contato. Um abraço para vocês e até a próxima aula. Obrigado! Obrigado!